Vem agora para o Skins Monkey, o melhor site para você trocar ou comprar suas skins no CSGO. Com a melhor taxa do mercado, você ainda consegue adquirir 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas para isso, você precisa utilizar o meu código CSR. No link da descrição tem mais informações. Lucre com suas skins e depois troque por dinheiro real no CSGO Fest. Diversos minigames para você se divertir e ainda sair com aquela skin que você sempre sonhou. O CSGO Fest é o único site onde você consegue depositar suas skins, fazer elas se valorizar nos jogos e depois retirar por dinheiro real. Ou então, se preferir, você pode ir lá no inventário deles e fazer o withdrawal de qualquer skin da sua preferência. Utilizando o cupom CSR10, seu depósito valoriza 10%. Então venha para o CSGO Fest e forme seu novo inventário no CS. Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um vídeo especial. Para quem não sabe, dia 21 de março, agora quinta-feira, será o lançamento do Segredo dos Prós. Um guia completo aí, definitivo, para você evoluir no CS. E como prometido, eu ia lançar 3 aulas grátis lá do curso. E essa primeira aula é de um módulo que eu acho que não tem no YouTube. Eu tentei pesquisar, procurar, fui atrás e realmente não tem nenhum conteúdo sobre isso. Que é como controlar o seu emocional e ter um mindset vencedor. Então eu peguei uma aula dentro desse módulo e soltei aqui para vocês. Amanhã e depois de amanhã terão ainda duas aulas, tá? É um bônus para vocês. E já os convido aí para o dia 21 de março, às 18h30. Eu vou estar ao vivo na Twitch. Vai ser o momento que eu vou lançar o vídeo. Que foi uma mega produção, tá ficando muito bom. Que tá contando toda a trajetória, toda a minha história. Desde a criação do canal no YouTube. O momento que a gente iniciou com o projeto da Detona. Toda a ascensão do amador ao profissional. Então, cara, tá uma mega produção muito legal. E independente de vocês adquirirem um curso, convido vocês aí a acompanharem comigo dia 21 de março, às 18h30. Beleza? Então já deixa o seu like aí. Se inscreva aqui, já ativa a notificação, porque essa semana é só conteúdo legal. Compartilhem com seus amigos. Eu quero que esse curso chegue ao máximo de pessoas possíveis para a gente fazer uma revolução no CS. Espero que vocês aproveitem aí essas três aulas grátis. E nos vemos aí no dia 21 de março. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui desse módulo sobre mindset vencedor e emocional. Hoje vamos falar aqui sobre como não ficar nervoso, controlar o emocional em situações tensas. Momentos de clutch ou situações decisivas na partida. É óbvio que o coração começa a bater mais forte. Tem gente que tem sudorese na mão. O que é normal em qualquer momento da sua vida. Em situações que você se senta um pouco mais nervoso, um pouco mais tenso. O seu corpo vai reagir, você vai perceber. E quem está do lado muitas vezes também percebe. E isso é totalmente prejudicial para o nosso desempenho. Então eu vou tentar passar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer. Alguns exercícios ou algumas formas de enxergar quando você se deparar nessa situação. Que vai ajudar muito. Então, a primeira dica de todas, que pode ser o maior clichê de todos. É respire fundo. De verdade, pessoal. Como eu disse. Quando a gente está em momentos de tensão, de clutch. Nosso coração já começa a acelerar. Respira. Não precisa fazer barulho. Mas só dar uma respirada mais funda. Isso vai fazer com que a frequência cardíaca volte ao normal. E os sintomas da tensão diminuindo. Que um deles é o coração disparado. Vai fazer você voltar ao normal. Então, por mais que seja algo que todo mundo já sabe. Não negligencie isso. Porque faz diferença. Respire fundo. Quando você vai entrar naquela situação. Antes de dar um próximo passo. Dá aquela respirada. Bora. Estamos prontos. Vamos para o clutch. Não falha. Outra coisa muito importante. Mente de vencedor. Visualize o seu êxito. Então, se você está numa situação aqui decisiva. Um x1. Passa milhões de cenários na sua cabeça. O que eu posso fazer tal? Estou de TR. E se eu fizer tal coisa? Sempre passa na nossa mente. Mas tenta visualizar você ganhando esse round. Porque o pensamento positivo leva a algo que eu já disse aqui. Que é uma das partes mais importantes antes da movimentação no CS. Uma das partes mais importantes é o que? Confiança, galera. Então, se você conseguir visualizar o seu êxito naquela situação. Naquele round. Naquele clutch. Vai aumentar a sua confiança. E você vai concretizar. Agora, algo que eu vou passar para vocês. Mas vocês não vão ter muito o que fazer com essa informação. É só para dizer para vocês que com experiência e prática. Essas situações de tensão. De coração disparando. Não vai mais acontecer. Em clutch, pelo menos, não vai acontecer. Você sendo um jogador experiente. De muito tempo. No máximo, se você estiver em um campeonato decisivo ali. Todo campeonato você vai ficar um pouco mais tenso. Mas, assim. MMM, GC. Jogos que não valem nada. Se você estiver em uma situação de clutch. No máximo, você vai ficar mais nervoso. Quando for um round. Tipo, um round que se perder. Já era. Principalmente, se for situação que a sua vantagem é a mesma do adversário. Ou seja, 50x50 para ganhar. Ou 1x1, 2x2. Aí, atenção. A cobrança. Por parte dos seus companheiros. Tende a ser maior. Agora, quando você está em uma situação. Que você não tem nada a perder. Você está em 1x4. Você está na desvantagem. Nessa situação, você não vai mais sentir nervosismo. Então, experiência e prática. Posso dar um exemplo para vocês. De uma outra coisa relacionada ao CS, sim. Mas, não do jogo em si. Quando eu gravava vídeo no início. Principalmente os vídeos de dicas. Eu ficava horas. Puta, fazia um roteiro. E, muitas vezes, eu gravava uma vez. Regravava. Não achava que estava bom. Era inseguro. Ficava nervoso antes das gravações. E o que aconteceu com o tempo? Agora, se passaram, sei lá, 7 anos. Eu não fico mais nervoso antes de uma gravação. Não fico nervoso gravando esse curso aqui para vocês. Mas, isso foi com a experiência. Com a prática. Eu fiz tantas vezes aquilo. Que passou a ser algo natural. E a mesma coisa com o CS. A mesma coisa. Se você vivenciar vários clutzes. Várias situações. Vai chegar um momento que não vai ser mais novidade. Você não vai sentir tanta tensão. Então, por isso que vocês, iniciantes, tem que entender que é normal. É até gostoso você sentir esse nervosismo. Porque é algo que você leva. É algo que você dá importância. Então, quer dizer que você gosta muito do CS. E isso é muito bom. Agora, outro ponto aqui. Uma dica que pode ajudar muito. É comunique. Por exemplo, galera. Se você está em uma situação de clutch. De 2x2. Eu já fiz um vídeo sobre clutch. Está na parte de noções, se eu não me engano. No módulo. Mas, voltando aqui. Se você está em uma situação de clutch. Com um outro parceiro. A comunicação é essencial. Vocês traçarem planos para aquilo. Para você finalizar o round. Que seja, assim, uma crowd mid-round. Tipo, 2x2. Ó. Vamos fazer tal coisa, tal coisa. Mesmo que você ache que aquele plano é uma merda. Assim, puta. Realmente, não tenho nenhuma ideia. Qualquer plano vai ser melhor do que vocês ficarem quietos. Os dois tensos. E ninguém conversar com ninguém. Então, puxe alguma coisa. Chama o cara pelo nome. Pelo nick. Fala, ó. Vamos fazer tal coisa. Vamos abrir aqui na mira juntinho. Se você não tiver nada, nenhuma crowd. Não tem granada. Ó, vamos abrir na mira. Fundamento básico, né? Pertinho de TR, ó. Vamos dando clear. Só planta quando a gente pegar a informação do CT. Beleza? Beleza. Ó, vamos comer para o jungle, tá? Esquece CT. Uma coisa simples, assim. Não precisa ser um IGL para você traçar um plano. Para finalizar o round que seja. Então, só de você conversar. Dividir a tensão com o seu companheiro. Já vai dar uma aliviada aí. Agora, se você está num clutch e você perde e você não aceita essa derrota, você não aceita que se perdoou, isso vai muito ruim para o seu time, é muito ruim para o desenrolar da partida. Portanto, aceite a falha. Se você está num clutch e você se deu mal, puta, lamenta na hora, que merda. Puta, não ganhei. Beleza, mas passou. A tensão do round passou. Respira novamente. Vai para o freeze time. E joga o round normal. Então, aceite a falha. É normal. Você não vai ganhar todos os cluts. Não é sua obrigação ganhar clutch. Então, fica tranquilo quanto a isso. E para finalizar, isso eu vou falar na parte de nervosismo, de rage. Tente jogar num ambiente tranquilo. Você joga no... Eu sei que às vezes é difícil. Tem gente que divide quarto com mão. Ou joga na sala. Mas tente jogar em um ambiente tranquilo. Que você está concentrado no jogo. Sem distrações. Puta, celular apitando. Eu sei, né? Às vezes a gente joga para brincar. E eu quero que vocês joguem para brincar. Mas alguns têm o objetivo de dar um passo a mais. E é por isso que vocês estão aqui, né? Então, foque naquela partida. Deixa o celular longe. Não fica freeze time. Ou morreu, pega o celular. Foque na partida. E num ambiente confortável. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir mais uma aula. Até a próxima. E é GG, easy. Abraça o moleque. Sai no pinote. Esses bonecos sem braço. Na posição de bote. MNR é bigode. CSR até bigode. Maluca é patente alta. E nem precisa de bigode. Então, streifa, banga. Ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata.